Hoje o vídeo é com essa planta de nome botânico Roelia blecum, popularmente ela pode ser conhecida como camarão verde e em outros países latino-americanos como camarão, hierba de la noche, hierba de papagaio, cancerio e mazorquia. Essa planta é originária do México e vários países da América Central, Caribe até o norte da América do Sul. Aqui no Brasil ela é reconhecida como uma planta que foi introduzida e isso até justifica o pouco conhecimento popular sobre ela, embora hoje já esteja presente em muitas regiões brasileiras. A Roelia blecum possui porte que varia conforme as condições ambientais em que ela estiver. Plantas que estão em locais sombreados e em solo úmido apresentam porte de subarbusto, como essa que você está vendo. Já plantas que estão a sol pleno e em solo seco geralmente possuem porte de erva, elas acabam ficando em menor altura e muito próximas ao solo e dessa forma acabam sendo pouco notadas, como essas da foto. O camarão verde possui folhas opostas, isso quer dizer que em cada nó ele possui pares de folhas uma oposta a outra. As folhas são de formato elíptico, elas são de textura membranácea e são um pouco ásperas devido a pelos curtos e rígidos. Plantas que estão à sombra possuem folhas maiores e quando a sol pleno as folhas são bem menores do que essa. O caule dessa planta é ereto ou semi-ereto e ele é quadrangular na parte superior. Aqui temos a inflorescência do camarão verde, as flores podem ser brancas ou lilás. Veja que o tipo de inflorescência é bem parecido com outras espécies que também são chamadas de camarão e que pertence à mesma família acantace, como camarão amarelo, muito usado como planta ornamental. Essas partes da inflorescência são brácteas, são folhas modificadas que tem a função de proteger o botão floral. Veja que essas espigas contêm muitas brácteas. Agora vou falar sobre alguns usos que são feitos com essa planta. Aqui no Brasil essa planta ainda é pouco conhecida e utilizada para fins medicinais, mas a Ruelia Blackum é usada como planta medicinal principalmente em alguns países latino-americanos em que ela é nativa, como México, Panamá, Cuba, Nicarágua, entre outros. Aliás, se você é de algum desses países e está assistindo ao vídeo legendado, diz aqui nos comentários os benefícios que você conhece sobre essa planta. Existem registros de usos das suas folhas para tratar problemas diversos e que variam entre esses países. De modo geral, o camarão verde é usado contra problemas de pele, feridas, hematomas, queimaduras, tosse, febre, gripe, dor de cabeça, sarampo, vermes intestinais, problemas digestivos, problemas de vesícula, diabetes, tumores, picadas de cobra, infecções bacterianas, como diurético e emanagogo para estimular a menstruação. Há um estudo científico que os cientistas confirmam que a Ruelia Blackum tem ação que inibe uma enzima que tem relação com problemas de diabetes. Dessa forma, esse estudo corrobora o uso popular que é feito com essa planta para esse problema de saúde. Até a data da publicação desse vídeo não foram encontrados estudos sobre a toxicidade. Enfatizo que esse vídeo é meramente informativo sobre a descrição botânica e o uso em alguns países. O vídeo não tem intuito de sugestionar tratamentos. Se inscreva no canal para ficar conhecendo mais espécies botânicas, a sua origem, características e propriedades. Grato por assistir e até o próximo vídeo!